Teve início hoje a caravana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a obras do projeto de integração do Rio São Francisco em Pernambuco, Ceará e Paraíba. Representantes do Ministério da Integração Nacional acompanham a visita da comitiva. A caravana é uma oportunidade única para que o MI consiga fazer uma demonstração de suas atuações no Nordeste Atlantional e principalmente para que ele possa interagir e ouvir o que a sociedade civil espera dessas obras, uma vez que elas têm não só o cunho técnico, mas também o cunho social. O projeto São Francisco é a mais relevante iniciativa da Política Nacional de Recursos Hídricos do governo federal. O objetivo é garantir a segurança hídrica para 390 municípios do Nordeste que sofrem com a seca. A ideia é levar água a mais de 12 milhões de pessoas nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.